1ª de Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 16, nos diz a Palavra de Deus. Portanto, singindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Por quanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Quantos dizem amém por esta palavra? Entender o que é certo e o que é errado no mundo em que vivemos, onde os valores são invertidos e os valores morais gravados por Deus na consciência do ser humano e, ao mesmo tempo, explicado, detalhado no livro do Senhor, não é uma tarefa fácil. É uma tarefa difícil. Mas, graças a Deus que temos o melhor referencial ético do mundo que a humanidade já conheceu. O referencial ético, a Bíblia Sagrada. Ela, graças a Deus que temos ela, ela, como ela mesmo diz, ela é lâmpada e luz. Salmo 105, aliás, Salmo 119 e o verso 105 diz assim, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Tanto para o nosso interior, como para o nosso viver exterior, aqui está todas as orientações, está a luz e a lâmpada para que possamos viver. A Bíblia, o código de ética divino. Esse termo ética, todos nós já sabemos. É uma palavra de origem grega que significa costume, disposição, hábito. É uma conduta ideal e reta esperada de cada indivíduo. Ética. Uma conduta real, reta, que cada indivíduo deve ter. Isso é o termo e seu contexto geral, prático, que conhecemos. É também a ciência que norteia o comportamento humano, regra geral. E esse termo aparece no Novo Testamento. Veja aí, Mateus capítulo 22, versículos 37 a 39. Mateus capítulo 22, versículos 37 a 39. A ética, aqui na Bíblia Sagrada, em seu termo geral, o comportamento humano, a guia do comportamento humano, se a ética é a ciência que norteia. Aqui está, Mateus 22, versículos 37 a 39, diz assim. E Jesus disse-lhe, Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui está ética, o comportamento, a ciência, que norteia o comportamento humano. Agora, a ética cristã, que é o modo vivente que vivemos. O que é a ética cristã? Segundo Norman Jason, Geisler, mais ou menos assim, ética cristã baseia-se na vontade de Deus para os homens. A vontade de Deus para o comportamento humano. A ética cristã é como um manual divino para o salvo. É um conjunto de regras de conduta para o cristão, que esse conjunto de regras para a conduta está na palavra de Deus. Isso é ética cristã. Para nós, os salvos, o certo e o errado deve nos ensinar baseado na Bíblia. A Bíblia é sagrada porque ela é o código de ética divino. Então, nós eliminamos o errado e tratamos de fazer o certo por ela. Porque temos ela como a nossa regra de fé e prática. Diga comigo, A Bíblia é para mim a regra de fé e prática. É verdade? A sua conduta diária está basada na Bíblia? Pois é. Ela é a nossa regra de fé e prática. A ética cristã está fundamentada e revelada na palavra de Deus. E a ética cristã, eu disse a semana passada, que o pastor John Stott, que já dorme no Senhor, ele disse que a ética de Cristo é uma contraética do mundo. porque a ética de Cristo forma uma cultura baseada nos seus princípios. Quais são os princípios de Deus? O que norteia o princípio de Deus? Está aqui em 1 Pedro 13, que nós lemos, eu vou voltar a ler, 1 Pedro 1, 1 Pedro 1 e 16. Veja aí o que norteia. Diz assim, Por quanto escrito está? O que é que está escrito? Aí está a norma geral de Deus que é movido, o nosso Deus, o nosso Deus é santo. E os seus seguidores seguem uma ética ensinada pelo seu livro numa origem principal, a santificação. Por isso que o versículo que li, versículo 15, diz assim, 1 Pedro 3 e 15. Veja aí. Diz assim, Mas, como é santo aquele que vos chamou Olha a ética cristã aqui. Porque quando fala de santidade, viver uma vida santa, ela envolve todo o comportamento humano. Ética no falar, ética no vestir, ética no resolver, ética no responder, ética no pensar, tudo isso baseado em santidade. Agora, onde está a origem da ética divina? É em Deus. Aqui está. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, a Bíblia nos mostra claramente a ética divina, a ética divina, que é o modo vivente do salvo. Bendito seja o nome do Senhor. Ela ensina o crente exercer um comportamento do cidadão do céu. O comportamento do cidadão do céu aqui na terra é diferente de um cidadão que não é cidadão do céu. e aonde está a ética do cidadão do céu que é ensinada aos seguidores de Cristo? Salmo 24. Veja aí. Salmo 24. A igreja está me entendendo? A galeria aí, como é que está? Eu me preocupo com a galeria, esses servos e servas de Deus aí. Salmo 24, versículos 3 a 5. Aqui está a ética do comportamento do cidadão do céu. Salmo 24. versos 3 a 5. Diz assim a palavra de Deus. Quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo? Quem? Quem? Muito bem. Vamos ler outra vez. Eu vou pedir a igreja toda para ler outra vez. Para a gente saber bem fixado em nós qual é o comportamento do cidadão dos céus. Versículo 4. Eu vou ler o 3 e vocês leem o 4. Diz assim, quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e muro de coração que não entrega a sua alma a caridade nem jura em nome a Deus. Cinco. Ele que receberá a mente do Senhor e a gente que o Deus a sua provocação. A Bíblia como código divino ela ensina o comportamento do cidadão do céu. É por isso que o mundo não entende isso e critica de nós e os pseudos os os cristãos nominais aqueles que quer uma salvação sem compromisso que acomode as suas concupiscências ao evangelho que ele entende que está cheio aqui no mundo eles não não querem viver essa vida essa ética e nós como seguimos porque nós estamos certo que esse é o comportamento do verdadeiro cidadão do céu então a ética ensinada no código divino na Bíblia sagrada ela ensina a viver como verdadeiro cidadão do céu e mais quando um salvo ele vive a vida ensinada por esse código de ética o mundo diz assim não na verdade ele é um crente mesmo dentro de casa tudo não crente mas diz assim mas esse filho esse filho é crente se é uma esposa ela vive a vida ensinada pelo código divino o marido diz assim não minha esposa é crente se é no trabalho não aqui tem um crente o que acontece que aquele salvo resolveu viver a vida ensinada a ética no código divino a Bíblia sagrada também ao contrário quando não se vive a ética ensinada pelo código divino pela Bíblia sagrada aí se diz assim ser crente desse jeito eu também sou hoje já não se diz mais mas eu venho de um tempo que dizia assim vai para o céu da boca eu escutei muito isso eu escutei muita gente dizer assim se ele for para o céu eu também vou o que alegra o coração dos salvos é que a ética divina ensinada na Bíblia é admiração para o mundo caótico porque até um pecador que não quer saber nem de de Bíblia nem de vida cristã nem de Deus nem de nada ele diz assim é isso aí é uma vida nova eles que sigam simplesmente porque aquele que aceitou a Cristo que decidiu ser um cristão aí ele toma a Bíblia como a sua regra de fé e prática satanás ele tem atuado sempre atuou e tem atuado ainda mais nos últimos dias eu vou dizer o que sempre digo quando estou meditando com meus irmãos no início o diabo pensou que se matasse crente destruiu o evangelho e deu uma lida na história da igreja que você vai ver o martírio de tantos servos de Deus quanto sangue derramado mas não deu que quanto mais matava crente mais Jesus salvava se dá uma olhadinha na história da igreja a cortina de ferro como por exemplo os soldados que iam levar os crentes para a arena para ser morto ou pelas feras ou decepado ou queimado os soldados os algozes quando via a ação dos salvos se entregar a morte sem negar a Cristo eles se convertiam e os líderes a serviço do diabo diziam não tem jeito não porque a gente manda um soldado para matar esse povo e termina eles se convertendo então não deu certo qual é a nova tática do diabo nesse nesses dias que nós estamos vivendo é a filosofia humanista vive imperando no mundo e a todo custo tem muita gente que está na frente representando a nação legalmente legisladores que quer pegar essa filosofia humanista e empurrar de goela abaixo até nos crentes aí é preciso que eu e você diga não venha porque não vai conseguir empurrar porque eu já tenho meu código de ética de vida satanás emprega as ideias mundanas de moralidade usando as ideias filosóficas psicológicas as ideias de governos as ideias culturais as ideias educacionais pervertendo a educação a ciência a arte a medicina a música a economia o entretenimento a mídia o esporte até a agricultura por exemplo a medicina ele usa a profissão médica para defender e promover a matança de seres nascituros pervertendo o código de ética divino para dar ênfase e defender a morte dos nascituros o que é isso? o aborto o diabo usa também a agricultura para distorcer a agricultura que é a forma como os homens fazem as plantações para alimentar o mundo a sociedade e usa a agricultura para produzir álcool o narcótico o diabo usa também a educação para promover como eu disse essa filosofia ímpia infernal do humanismo onde o homem é o centro e terminou o homem diz o que quer como quer e faz o que quer o código divino diz diferente amarás o senhor teu Deus vale a pena ler de novo São Mateus 22 abre aí São Mateus 22 27 enquanto o humanismo prega o homem no centro o código divino diz diferente 22 e 37 de Mateus diz assim e disse e Jesus disse lhes o que foi que Jesus disse a filosofia humanista ela bate de frente com isso aqui porque o código divino diz assim primeiro Deus e Deus é primeiro em todo o seu ser porque ele diz Jesus diz assim de todo o teu coração significa dizer desejo pensamento e vontade de toda a tua alma envolvendo também o coração e de todo o teu pensamento ou seja o ser o ser do ser humano está orientado pelo código divino a colocar Deus em primeiro lugar nada de o homem por isso que essa filosofia humanista é ímpia é uma derrota e é o que o diabo tem usado meios de comunicação para aplicar essa ideia podcast redes sociais todas as redes sociais os meios de comunicação aberto fechado ele está imperando para trazer o que a igreja precisa nesse momento que está aguardando a volta de Jesus conhecer o código divino de ética e viver por ele sempre sempre a melhor forma de aconselhar os crentes para saber o certo e o errado é por aqui todos nós líderes presbíteros evangelistas pastor quando vamos aconselhar o erro de alguém o nosso manual é esse não é o que eu acho não é o que às vezes o infrator acha não porque não vai chegar a lugar nenhum nem o que eu acho e nem o que o infrator ache vai se chegar a um conserto a uma restauração se entrarmos pelo código divino e o código divino não abre mão o código divino o código divino é esse sede santo porque o vosso pai que está no céu é santo não tem o que fugir daí bendito seja o nome de Jesus quem diz amém pelo código divino nós já sabemos que o diabo é o deus deste mundo ele é o deus deste mundo quando a gente fala mundo fala o sistema as ideias o modo vivende aplicado essas ideias é formada no inferno sai do inferno e entra na mente daquelas pessoas que estão a serviço do inimigo da nossa alma e quando está a serviço não tem outra ideia perverter aqueles que escutam aqueles que param para ouvir é por isso que a igreja os líderes da igreja devem se preocupar em ler a bíblia ler a bíblia se saturar da bíblia porque nunca foi tão necessário ensinar a igreja a bíblia sagrada porque a televisão está cheia 24 horas as redes sociais estão cheias 24 horas com gente que se levanta para explicar a novo o novo código de ética e Jesus falou isso São Mateus 24 e 12 glória seja dada ao nome de Jesus São Mateus 24 e 12 diz assim e por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos se não atentarmos bem para o nosso código de ética divino podemos sofrer o esfriamento porque o que já tem no mundo espalhado e a luta do Deus deste mundo o Deus deste sistema lutando para perverter é muito grande mas enquanto ele luta para perverter por lá nós nos reunimos aqui na sexta-feira para aprender a palavra de Deus está pronto e dizer para ele não me adianta você não vai me enganar por isso a luta para trazer os irmãos para cá por isso o incômodo do pastor convidando toda semana para vir para cá porque enquanto fazemos isso o diabo não para de trabalhar para de trabalhar de dia e de noite e está na mão está na mão dos adolescentes a internet a televisão as redes sociais está na mão da gente mas quando nós nos aproximamos nos aprofundamos aqui no código de ética mesmo com a internet na mão vamos dizer não, isso aí não dá para mim não não, isso aí não eu já sei bendito seja o nome do senhor satanás é o deus deste presente sistema e ele controla com as hostes infernais subordinando muita gente o que é que o código divino diz para nós mediante ou diante dessas coisas efésios 6 12 e 13 abra aí por favor efésios capítulo 6 o que é que a bíblia nos diz diante de toda essa essa montoeira feita pelos espíritos malignos e subordinando tanta gente o que é que a bíblia nos diz como é que o código de ética nos prepara diz aqui efésios 6 12 e 13 diz assim portanto não temos que lutar contra carne e sangue mas sim contra os principados contra as potestades contra os príncipes das trevas deste século contra as hostes espirituais da maldade nos lugares temos que lutar com com quantas hostes vamos ver de novo porque não temos que lutar contra carne e sangue mas sim primeiro primeiro segundo terceiro quarto tudo isso está junto preparado sem tirar férias sem dormir sem descansar de dia e de noite essa hoste toda organizada para destruir a humanidade e é mais eles não lutam tanto contra a humanidade quanto luta contra a igreja porque aqueles que estão lá já já está arrebanhado o problema para o diabo para o deus deste século e para os espíritos malignos é você e eu que de lá nós já saímos você ele perdeu você ele perdeu a ira dele é essa porque ele perdeu ele perdeu você para quem? para o meigo salvador ele perdeu você para Jesus de Nazaré ele perdeu você para o homem do calvário ele perdeu você para o homem que morreu mas ao terceiro dia ressuscitou você precisa saber que tem essas quatro hostes infernais como principados potestades príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade não é não é pouca coisa meus irmãos e o que é que o óptico o código de ética é uma bênção porque ele diz assim olha tem tudo isso agora vou te mostrar a saída vou te mostrar como você deve fazer veja aí o versículo treze pode ler o treze vamos lá ler todos um dois três aleluia tá tudo isso aí mas não não tenha medo não tenha mais não tenha mais não tenha medo não se apavore não se estresse agora faça o seguinte tome toda a armadura de Deus isso aqui quer dizer assim obedeça o código de ética divino o que ele disse que você não faça não faça o que ele orienta é você obedeça a orientação isso aqui é tomar toda a armadura satanás e suas hostes também trabalha contra Deus e o seu povo e Jesus já disse que ele trabalha contra ele e depois Jesus disse que trabalha contra nós também veja o que Jesus disse em João sete e sete Jesus explica aqui e uma palavra muito forte eu queria pontuar essa palavra que Jesus fala aqui diz assim João evangelho de João sete e sete diz assim o mundo não vos pode odiar mas ele mas ele me odeia a mim eu já vi alguns pastores pregando e ele disse quando o diabo estiver com raiva de você levantando toda sorte de miséria de luta de problema contra você se alegre porque sem dúvida você está desagradando ele é ruim quando ele diz assim a irmão é eu gosto de um irmão eu gosto dessa irmã porque ela não é ela não é chata não é cabulosa feito as outras esse irmão esse irmão é joia quando ele disse assim a luz vermelha acendeu porque a jesus diz jesus diz assim ele mas ele me odeia ou odeia a mim por quanto dele testifico que as suas obras são más obras más e qual é a bronca do diabo e daqueles que não aceitaram a jesus contra a igreja qual é a bronca maior porque a igreja vive na verdade porque a igreja trabalha contra a corrução porque a igreja prega contra a prostituição a igreja prega contra o aborto a igreja prega contra toda a hóstide maldade para o ser humano então isso é um calo no sapato do diabo mas é problema teu eu já sei que você odeia agora veja o que jesus diz de nós joão 15 18 e 19 jesus fala que o mundo odiou ele agora odiou e odeia agora veja de nós a igreja joão 15 18 e 19 como diz 19 19 está justificado está justificado e nós não vamos nos apavorar nem nos estraçar jesus foi muito claro quando disse assim edificarei a minha igreja mateus 16 e 18 e as portas do inferno já observou como é esse versículo porque jesus não diz as portas do inferno não incomodará a minha igreja ela estará livre não jesus não diz isso vamos vamos ler mateus 16 e 18 pois pois também eu te digo que tu és pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno isso isso quer dizer que as portas do inferno vai lutar contra a igreja e isso não é nada novo eu quero dizer uma palavra da parte de deus a igreja sabe quando a igreja subirá da terra no momento do arrebatamento da igreja a igreja estará passando por duas coisas primeiro um grande avivamento segundo terríveis perseguições eu não preciso dizer a igreja aos irmãos o que já está organizado lá na câmara federal naqueles que nós elegemos um grupo deles que já está preparando visando uma perseguição terrível que nós já tivemos um relâmpago agora quando veio a pandemia lembra dos momentos que você não podia estar assim houve lugares que as autoridades fecharam a força aos templos em nome de um vírus que ninguém nem conhecia nem vê e eu não estou aqui desvalorizando o cuidado que se deve ter não não é isso eu estava ajudando o nosso pastor em São Lourenço e eu fui visitar uma família quando eu cheguei na frente do templo tinha dois irmãos já maduros gritando pastor abra o templo eu vou morrer se eu não cultuar e a ordem era não abra isso aí foi um relâmpago do que está por vir para a igreja aí Jesus Jesus é claro Jesus diz assim João 15 18 19 Jesus diz assim 18 se o mundo vos aborrece sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim 19 se vós fosseis do mundo o mundo amaria o que era seu mas porque não sois do mundo antes aleluia antes eu vos escolhi do mundo era para dar uma glória bem alto por que pastor da glória bem alto porque você foi escolhida por Jesus foi você 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 que você que ninguém dava nada você que até achava às vezes você diz assim mas eu agora estou na igreja misericórdia quem era eu é você foi escolhido por ele e escolher é isso tem muita coisa mas eu vou escolher aí vai olhando devagarinho vou escolher este vou escolher você no mundo você foi escolhido por ele que está dizendo aleluia antes eu vos escolhi do mundo por isso é que o mundo vos aborrece aleluia 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 já vou terminar se Deus nos permite a semana que vem a gente continua mas o o código de ética divina está na nossa mão qual é o nosso viver por ele oh glória a Deus e eu quero aproveitar a oportunidade que Deus me dá e dizer aos obreiros e dizer a mim vamos ler vamos ler vamos ler vamos ler vamos saturar a nossa alma o nosso coração os nossos olhos com a palavra com o código divino para dizer a igreja anda por aqui 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 oh aleluia 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 que Deus nos abençoe amém aqui tem uma pergunta eu vou deixar para a semana que vem por que a Bíblia é o nosso código de ética divino? mas deixa para a semana que vem se Deus nos permitir em nome de Jesus a palavra de Deus é para mim